Bom, meus amores, tudo com vocês? Eu tô hoje Vou fazer um vlog aqui Estar as minhas minhas todas as dias Todas as dias que eu quero fazer E hoje eu estou com dois e meio Desencada na minha presença Então, se inscreva aqui embaixo Coloca aqui embaixo E é isso aí, e eu vou me deixando Desculpa 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 A CIDADE NO BRASIL